Lutamos juntos essa semana contra a decisão do juiz absurda, que reabre a discussão sobre pura gay, essa ideia morta, essa ideia que só ignorantes, só pessoas realmente intolerantes, só pessoas que querem a violência, o ódio, defendem. Então, vamos juntos manter nosso equilíbrio, não nos deixar oprimir, vamos continuar a lutar pelos direitos humanos, todas as pessoas lúcidas do bem querem o melhor para todos, é isso que a gente deseja. Então, vamos lutar com amor, vamos lutar com paciência, com perseverança, e vamos tentar criminalizar definitivamente a homofobia, mas não vamos nos desunir, não vamos nos separar, não vamos nos repartir numa sociedade que já está repartida por muitos outros motivos. Vamos lutar juntos, por nós.